Um adubo feito a partir da casca do cacau é finalista de um concurso da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia. O fertilizante é orgânico e ajuda no crescimento das mudas do cacaueiro. O sul da Bahia é a região que mais produz cacau no Brasil. Só que o principal resíduo dessa cultura quase sempre é descartado. Para se ter ideia, cada tonelada de amêndoas secas gera 6 toneladas de casca. Pesquisadores da CEPLAC, em parceria com estudantes da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, resolveram estudar um destino útil para o material e desenvolveram um adubo a partir do que sobra da colheita. A primeira etapa é a picagem. As cascas devem ser lavadas e cortadas em pedaços pequenos. Geralmente, após 120 dias, as cascas começam a liberar potássio e outros nutrientes. É fácil saber quando estão no ponto para a próxima fase. O primeiro sinal é físico. A cor muda completamente. Fica um escuro, um tom mais escuro. E o segundo é a falta de odor. Não tem mais cheiro nenhum. E as temperaturas também não variam mais. Numa fase da decomposição, ela pode chegar até 45 graus. E nessa fase de estabilização, ela não passa de 25. Em seguida, as cascas são mexidas numa cascalheira por 15 minutos, para que fiquem mais uniformes. Em uma roça, esse processo pode ser feito com inchada. Segundo o pesquisador, também são colocadas minhocas na mistura. Elas ajudam no revolvimento, na verdade elas ajudam na aeração. Essa aeração pode vir assim, inclusive por máquinas, num processo mais sofisticado. Mas por ora, nós estamos usando as minhocas, porque elas estão tendo resultado por ajudar na aeração. O próximo passo é a chamada extração aquosa. As cascas decompostas são colocadas em um balcão de madeira como este, que tem uma tela embaixo. Com a ajuda de um regador, é adicionada água mistura. E aqui vai uma dica. O ideal é que a água esteja limpa, sem cloro. Pode até ser água de chuva. Na parte de baixo do balcão, a gente percebe que um líquido escuro vai escorrendo devagar. O extrato é então levado para uma estufa, para secar. Depois é só moer 2 gramas do pó em 1 litro de água. A solução pode ser aplicada com a ajuda de um pulverizador. Mas até agora, os melhores resultados foram alcançados quando o líquido é jogado diretamente no solo. Dessa forma, as mudas testadas apresentaram desenvolvimento mais rápido. Além de ser rico em potássio, o extrato tem zinco, manganês, nitrogênio, fósforo e magnésio. Ele pode ser aplicado em qualquer plantação e é orgânico. A invenção foi classificada em um concurso que selecionou trabalhos de toda a Bahia. Passamos da primeira etapa, o nosso projeto foi aprovado. Depois passamos na segunda etapa, onde eles nos chamaram para fazer uma apresentação oral para uma banca. E agora estamos na fase final, aguardando para a premiação. Hoje só são 10 que estão concorrendo na categoria pesquisadores, que é essa em que nós nos inserimos e estamos concorrendo. O resultado do concurso deve ser divulgado em janeiro.